Como a gente já tinha conversado sobre a respeito, como hoje, dia 10 de julho, às 20h, o sorteio dos cinco aparelhos da Vivência. Então, eu quero agradecer a Ivão, o dono da Vivência, que patrocinou. Quem seja o Felizar, diga esses cinco aparelhos, que curte, entendeu? E pode ter na certeza que o que ganhar não vai ter custo de nada, porque a empresa vai mandar diretamente, quem for o sorteado, vai receber em casa. E aí, vamos lá, Renatão Câmara, que é que vai ser o primeiro sorteado do aparelho da Vivência, o VX10. Boa noite, Cido. Boa noite. Vamos para o sorteio aí, meio caseiro, mas vamos fazer o primeiro sorteio aí. Aqui a gente faz ao vivo, né? Não tem pequeno, não, é ao vivo, a gente vai jogar esse vídeo no ar ainda hoje. É, nós estamos com a lista aqui, ó, de todo mundo no sorteio. Estamos 45 participantes aqui no grupo. Correto. Vou colocar aqui, para não repetir nenhum da pessoa que vai ser sorteada. Vamos sortear primeiro, então? Primeiro ganhador do VX10. Primeiro. Anota aí. William Amaral. Beleza. Primeiro ganhador do VX10, da Vivência, hein? O William Amaral. Daqui a pouco ele já está ciente. O William Amaral. Primeiro ganhador do receptor VX10. Ele tem mais quatro ainda, né? Para sortear. É, mas seria melhor, Renato, tem como é, segura aí, tem como é você marcar aí? Ele vai ficar no vídeo. Vai ficar gravado aqui no vídeo, né? É, vai ficar gravado. Vai ficar gravado no vídeo, depois marca no papel aí. Acompanha o sorteio. O William Amaral, você não está cá... Está no seu celular aí, né? Mas o William Amaral... É, quem é, eles vão ver esse vídeo, sabe? O primeiro ganhador do receptor da Vivência é o William Amaral. Vamos lá para o segundo? Segundo. Vamos sortear aqui. O primeiro ganhador. Vixe, esse nome aqui. Cablef, Emanuel, uma coisa assim. É o nome, é... Número 30 da... Você quer tirar para mim aí? Número 30 da listra aí, ó. Calebe, Emanuel. Calebe, Emanuel. Calebe. Tem esse nome aí, é o nome meio diferenciado. É, Calebe, Emanuel. Emanuel. Ganhou o segundo. O segundo ganhador do receptor é VX10 da Vivência. Calebe, Emanuel. Conta aí, porque... Eu sorteio a mar, já foi dois, né? Dois. E aí, Renato, vamos dar uma pausa aqui. Vamos falar o que você tem a respeito, a falar da Vivência. A Vivência vem instalando aí vários aparelhos, né? De novidade agora no site HD. Eu estou instalando bastante aparelhos e não tive nenhum problema com eles, com os aparelhos deles. É, tem um aparelho muito prático de instalar, né? Sim, fácil. Dá todo o suporte, todo o conforto aos antenistas. Faço instalação, tem um... Se precisar, vai ter todo o suporte por trás disso aí. E o custo beneficente, cabe no bolso de qualquer um? Sim. Um ótimo preço até para os clientes, para nós poder revender para os clientes. Os clientes não têm reclamado de valor, de preço de aparelho, não. E a qualidade de imagem é ótima e excelente. E aí, bora para o terceiro ganhador aí? Vamos, terceiro ganhador. Clicar aqui no quadradinho. Edivan. Edivan, pastor lá do Ceará. Aí, ó, pastor. Tá quente, ganhou o terceiro VX10. Vivência. Tá, Vivência. TV Sat. É, Renato, já é o quê? O primeiro passo, né, de quem ganhar um aparelho desse, porque a antena se custa um custo a menos, entendeu? Porque ser um aparelho não tem como resolver a situação. Uma antena aí, quem depois querer entra aí em contato com eu ou com você, com o pessoal do grupo, e compra diretamente da Vivência. Vai ter um custo lá abaixo, entendeu? É, se a pessoa não tiver uma antena já na casa instalada, vê, já tem uma antena lá. Só apontar, hein? Se tiver uma antena, se tiver... Desculpa aí de eu interferir aí no seu comentário aí. Se tiver uma antena lá, que seja qualquer ela, e tá com um aparelho funcionando. Se não sabe instalar, contrata uma pessoa, paga um valor X lá, rapidão. O aparelho é simples e fácil de instalar. Deu uma travadinha aí, mas já voltou já. Mas a voz saiu, só travou a imagem, mas a voz saiu, beleza. Já foi três. Então vamos para o... Falta dois receptores ainda, né? Vamos para o quarto. Falta que é cinco, cinco aparelhos. É, foi três. Tem mais dois, então... O quarto ganhador agora. Ei, Renato, deixa eu te perguntar aí. Como é que você pode explicar aqui sobre o... O pessoal da Vivência, quando eles vão atender a gente? Ah lá, um ótimo atendimento. É, a única empresa que atende, que vende esse receptor, que dá um suporte bem tranquilo para o cliente, para o instalador. Um ótimo suporte. É, e é uma das coisas que, pela humildade, pela simplicidade, o Ivan aí, porque outras marcas aí, eu nunca vi dono de marca nenhuma, está no grupo do WhatsApp. Se você chamar o Ivan lá no PV, ele vai te responder assim que ele puder. É uma coisa muito bacana isso. Porque outras marcas, eu acho muito... É impossível de a gente ter o contato deles, entendeu? De diretamente assim, chamar no PV, eles ir lá trocar ideia com a gente. Então, o Ivan é muito simples, muito humilde, entendeu? Eu nunca mandei uma mensagem para ele que ele nunca me retornasse. Isso é com o que faz a gente carregar a marca da Vivência no peito. E nós damos a... Nós, como antenista e técnico, nós damos a cara a tapa, que seja no sol, que seja a qualquer hora do dia, entendeu? A gente está fazendo o nosso trabalho porque a Vivência deu toda a credibilidade aos antenistas. Nem só os antenistas, como também os clientes deles, entendeu? Isso é importante. Ah, sim. O importante é dar tudo o suporte, o valor, né? Tem até brinde, camiseta, tudo. Eles se preocupam com o instalador, com os clientes. Tem tudo, né? Uma empresa diferenciada. Certo. Vamos lá para o quarto ganhador, lá? Quarto ganhador, hein? Quem será? Quem será? Tocou no quadradinho. Almir Bezerra. Eita. Almir Bezerra. O cara pouca hora falou para mim que nunca ter sorte em grupo de nada de ganhar nada. Então. Almir Bezerra. Ganhou aí a sorte. Almir Bezerra trabalha com o João, rei dos necos. Ué, ganhou. Está com a sorte, hein? Vamos ver. Você vê. Sempre aqui na Bahia tem um ditado, quem não arrisca não pedisca. Ah, é? Se não participar, não ganha. É, tem que participar. É, então o quarto ganhador, Almir Bezerra. É, Almir Bezerra, o quarto ganhador. É, hoje ele vai tomar umas rádios por lá, que nem o Ed Sato. O Ed Sato é... Vamos ver quem é que vai ser o quinto ganhador. Vamos lá? Último. VX10 da Vivências TV Sato, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Esmar Campos. Esmar Campos. Esmar Campos. Esmar Campos. Da cidade de Coríbia e na Bahia. É, então os baianos estão com sorte, hein? Muito ganhador. Baiano tem sorte. Já foi. É, mas é assim. É assim? Quem é... Quem... A gente nunca... Eu sempre falo, nunca pode desistir. Não, não. Tem que concorrer. Concorreu. Chegou a hora, a sorte e ganhou. E aí, é... Pra gente finalizar... Porque a gente tem que... É... Esse vídeo soltar no YouTube, no grupo... É... Os... Quem foi os ganhadores. Que eles lá devem estar ansiosos. E aí, é... O que é que você tem a dizer? Com certeza ele vai ver esse vídeo, o Pai Ivan... Sobre a questão de ele patrocinar o CIDO, o rei das antenas, com 5 aparelhos da Vivência, VX10. Que ele patrocina qualquer um. Sim. Eu quero agradecer o Ivan, né? Cabral, o dono da Vivência. Que patrocinou aí o CIDO, o rei das antenas aí. Que dessa vez nós fizemos o sorteio do 5 VX10 aqui por... Entre o grupo, né? Quem tava no grupo. Que numa próxima vez a gente pode sortear pros inscritos no canal aí do... Do CIDO, o rei das antenas aí. Com certeza, né? Bem... Bem é colocado essa colocação sua. No próximo sorteio, a gente vai sortear no YouTube. A gente vai fazer uma live. E eu quero deixar bem... Bem esclarecido, Renato. Eu quero de verdade... De... Ele ter me patrocinar... E eu disse pras pessoas que me acompanham com o meu trabalho... Que... O que eu conseguir pra o canal... A gente vai sortear no canal. O que for no YouTube, vai ser no YouTube. Entendeu? Então, cada coisa tem a sua diferença. E de já... Eu quero te agradecer. Por você estar nesse projeto... Junto com o CIDO, o rei das antenas. Entendeu? Nós estamos juntos, hein? Estamos juntos. Muito obrigado. Então... Espero... De verdade, esses ganhadores que curtem seus aparelhos... Uma tecnologia avançada... Prático de mexer... Funcionamento rápido, entendeu? Sem ter dor de cabeça. Depois filmam... Renato, obrigado. Depois mandem filmar... Filmar recebendo o aparelho... Lá que recebeu o aparelho... E mandar pra gente. Pra gente mandar lá no grupo lá do Ivan. Soltar no grupo, é. Renato, de verdade, de coração... Obrigado. Pode finalizar aí. Valeu, obrigado. Felicidade aos ganhadores aí, hein? Falou, galera... Falou, galerinha. Falou, galerinha.